Em perseguição, mas lá no Calvário, Cristo me comprou, Dado-me consolo e salvação, e hoje estou muito feliz, Pois Jesus Cristo eu conheci, a porta certa Ele me mostrou, Por isso hoje aqui estou, e agora estou muito feliz, Pois Jesus Cristo eu conheci, a porta certa Ele me mostrou, Por isso hoje aqui estou.